Salve galera, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, Daniel Barros e hoje galera eu vou trazer aí um vídeo focado nos olhos da morte, tá? Pra galera aí que quer jogar um PVE e não quer ficar gastando tônico e tal E hoje eu vou mesclar também pra atender a galera iniciante e a galera um pouco mais avançada, mediana aí, tá? Então vocês podem ver aí, os meus olhos da morte estão zerados e eu vou pôr a build aqui, tá? Primeiro, como é um PVE, eu vou usar uma carta de defesa que é essa aqui, tá? Essa que eu costumo usar Pra os olhos da morte, essa carta aqui que eu não usava, até agradeço o Rogério aí Que é um rapaz aí, um colega nosso do grupo do WhatsApp, do Red Dead E ele usa essa carta aí, ele recomendou e realmente a carta é fantástica Vocês vão ver, eu vou equipar ela aqui, ela já vai entrar em ação, vocês vão ver aí E como a minha gameplay eu procuro muito o HS, né? O Headshot, o tiro na cabeça Eu uso essa carta aqui que é excelente pra isso, né? Ela vai recarregar aí os olhos da morte quando eu acertar tiro na cabeça dos inimigos Ou, se você não, não é, não, não é de ficar dando um Headshot, né? Você pode usar essa aqui que vai ampliar a habilidade da outra carta, tá bom? Ou até mesmo, desculpa pessoal, ou até mesmo essa aqui Conforme você vai levando o dano, parte do seu dano vai para os seus olhos da morte Que é a tomando ferro, mas eu vou na olho por olho Que é a minha gameplay aqui, tá? Então vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo como o Dead Eye já tá enchendo ali, só deu equipar a carta E as armas que eu vou usar são as mais simples, as que vem no jogo, tá? Tô com um revólver a mais, mas é o revólver de vaqueiro E a carabina de repetição, todos com munição regular A única diferença aqui é que as minhas armas, elas estão upadas, tá? Elas estão equipadas aí no máximo E lembrando galera, eu não vou usar tônico Outra coisa que eu vou fazer aqui Vai ser comer uma carne com menta silvestre, tá? Essa aqui qualquer pessoa pode fazer, qualquer nível, tá? Você pega a carne lá e come ela com... E cozinha ela com menta silvestre, tá? Ela vai ficar assim Carne que caça grande, tá? Ela vai ficar assim, amarela, tá vendo? Com o coração amarelo Que ele vai encher a vida ali, vai ficar bem mais resistente, tá bom galera? Então vamos começar aqui Que eu também não quero me estender muito Pro vídeo não ficar muito longo Então lembrando, eu uso sempre os olhos de águia Pra eu poder... É o meu estilo aí Pra eu poder ver os oponentes aí, os inimigos de próximo, tá vendo? Ó como tá o meu Dead Eye Eu vou acertar um HS aqui, ó Não acertei Mas agora eu acertei, tá? Fica aí reparando aí no Dead Eye E outra coisa galera, é não ir afobado, tá? Ó, na mira da morte Marquei O Dead Eye tá lá, tá vendo? Ele vai voltar Outra dica que eu dou pra vocês Mas é aqui no caso do... Do Play 4 Eu uso o bolinha Que eu tô toda hora recarregando as armas, tá? Ó, e a gente vai na manhã, ó Tenta pegar aqui um cover, tá? Lembrando que é uma caçada a recompensa lendária São oponentes aí Ó Cadê o cara? Não tô vendo o cara Ele tá ali Vou acertar um HS nele E vai recuperar os olhos da morte, tá vendo? Lembrando que é uma caçada a recompensa lendária Então os inimigos aí Têm uma Inteligência artificial maior Então aqui eu já tô exposto, ó Se eu ficar aqui eu vou morrer O que acontece? A gente tem que se movimentar também Tem que procurar sempre o melhor ângulo aí E eu vou usando Os olhos da morte Ele vai se recarregando E eu vou dosando Entendeu? É sem pressa É que eu tô muito exposto Eu não posso ficar exposto desse jeito Tem um cara aqui Ah, não, é um urso Não vou soltar o urso Que pode dar ruim aí pra nós Talvez como a minha vida Vai recarregando ali, né? Então vamos devagar, galera Aqui não deu bom Mais um Tá vendo? Então vamos pegar um cover aqui E vamos tentar Acabou meus olhos da morte, ó Fica aí que acontece Ele vai recuperar Podem reparar ali Que ele vai voltar Enquanto ele não recupera Eu vou indo mais devagar Ali ele mirou Mas não tem ninguém Aqui tem um cara É um HS Tá vendo? Os olhos da morte Toda vez que você liga Com a carta Olho por olho Você ativa E dá um HS Você consegue Manter aí O nível de olhos da morte Tá? Pelo jeito vai vir Uns cachorros A gente vai ter que Matar o cachorro aí Não vai ter jeito Não gosto muito Mas é do jogo Ou a gente sobe Na pedra Aqui, ó Mas vocês estão conseguindo Acompanhar aí, né? Tem um cachorro aqui Eu vou ter que Aqui eu tô exposto Eu vou morrer Se eu ficar exposto Eu morro Ó, vou tentar um HS Aqui não deu Mas agora deu Viu como veio Os olhos da morte Já recuperou É isso, galera E é devagar, né? Como é uma missão Um pouco mais difícil Ela não tá no 5, tá? Ela tava aí Em 4 estrelas Ela vai pro 5 agora Depois que eu completar aqui Mas eu não posso morrer Vocês podem ver ali Que a vida da equipe É uma só Entendo Ó, como tá de perto Eu vou acertar o HS nele O que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou trocar a carta Do olho por olho Pela outra Pra já mostrar pra vocês, tá? Como é que ela Elas trabalham juntas aí Ok? Não adianta eu fazer uma gameplay Que só vai atender uma parte, né? Então vamos lá Vamos ver se elas vão funcionar juntas Ó, tá recarregando, certo? Ó HS Os olhos da morte Ali era um cachorro Tive que, infelizmente Abater o animal Então acho que a gente já eliminou a gang E deve ter mais um ali só O cara tá aqui, ó De frente HS Ó Ó O Dead Eye Agora a gente vai pro final da missão Eu tentei pegar ela Porque ela é um pouquinho mais rápida, né? É mais pra mostrar essa funcionalidade aí Pra vocês mesmo, tá bom? Vou tentar atirar aqui nele só Pra ele não mate, eu matei o xerife sem querer Eu não consegui matar não Ainda bem que ele não morreu Amarrando o cara aqui pra gente ter a recompensa completa Ele não pode morrer Nenhum dos dois podem morrer Então vamos pegar ele aqui Ó, tá vendo como os olhos da morte já encheu ali As duas cartas juntas Não é a carta do HS Então eu não vou procurar HS A gente vai procurar dano Vamos finalizar a missão aqui, gente Pra não ficar muito extenso Ó, vem vindo um cara ali Que eu vou fazer Outra coisa que eu faço É favoritar as armas curtas, tá? Eu favorito as armas curtas Porque aí eu dou um toque no L2 E ela já vem Ó Tem muitos oponentes aqui Muitos inimigos Ó como as olhos da morte Na mira da morte é boa Porque ela pega o cara de longe Ó, como já voltou Eu já posso usar de novo Tá vendo? E sem Lembrando, tá? Sem a carta do olho por olho Ele vai se soltar Eu vou ter que bater nele Bater nele E se movimentar, tá gente? Ó Você se movimenta Pra desviar dos tiros aí Eu não vou usar nenhuma outra habilidade aí Por que eu gosto do HS? Porque é hit kill, né? Você atira E o cara morre Ó Vamos correr aqui Pra não estender também muito E acabar Eu não morrer também Aí ficou feio pra mim Se eu morrer, né? Então o que eu tô querendo Mostrar pra vocês Vamos acompanhar aí O Dead Eye Como é que ele vai evoluir Até chegar lá, tá? As duas, lembrando as duas cartas aí Tá recarregando, tá vendo? Ele dá um tempo e recarrega Dá um tempo e recarrega Eu prefiro dar olho por olho Porque você acertando o Headshot aí Mas é aquilo, né? Se não for a sua gameplay Não for o seu estilo Não tem por que usar aquela carta, né? Beleza, galera? Vamos entregar ele aqui Já vai finalizar Vamos ver a recompensa E eu já finalizo com vocês também Pra não ficar Com um vídeo muito longo, né? Respira aí Pra ver como é que vai ser Carregou aí O jogo é maravilhoso, né, gente? Nossa Que jogo lindo Então, beleza Ganhei até o prêmio ali Do prestigiado Vou resgatar já Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenha ajudado Lembrando aí O jogo de cartas, tá? Por último A gente trocou A olho por olho Pelo Dom do Foco Que ela amplia As habilidades da outra carta Que é essa aqui Que é a Vivendo Pela Luta Que eu recomendo 100% Tá? E a... Na Mira da Morte Que é aquela que a gente Marca o oponente É só Mirar É só ligar Apertar a mira Ativar E aí você passa Pelo oponente aí Pelo inimigo E vai marcar ele Você atira E o tiro vai Aonde tá marcado, tá? As armas que nós usamos Foram as armas Iniciais do jogo Tá bom? E aquela dicasinha Da carne Que a carne comenta Tá? Que ela fica assim Amarelinha E a sua vida Fica um pouco Mais resistente E aí ajuda pra caramba Tá bom? Então procurei ajudar A galera iniciante Intermediária E é isso galera Não vou me estender mais não Só tenho a agradecer Espero que vocês tenham gostado Espero ter ajudado E eu vou trazer mais builds Aí pra outros estilos De gameplay Tá bom? Quem puder aí Se inscreve no canal Deixa o like Por favor Pra ajudar o nosso trabalho E se gostou mesmo Divulga pros amigos aí galera Só tenho a agradecer Fiquem com Deus E bom jogo a todos